Tá bem diferente, ó Da unhada É, piazada aqui, não brinque em serviço, hein Entupido de caminhão Lá atrás tem esse, tem mais um, tem mais outro ali, tem outro do lado Ó o degolado Ele não tá degolado ainda, mas daqui pra final de tarde eu consigo degolar ele Né, degolado?